Olá, estamos aqui com mais um programa Consolação em Você e hoje recebendo uma pessoa muito importante para nós, nossa amiga, doutora Ana Cláudia Barbosa Guieira. Doutora Ana Cláudia é ginecologista, obstetra e especialista em saúde da família e nós estamos hoje aqui no Carubé, em Lavras Novas, num lugar maravilhoso que você vai ter oportunidade de conhecer depois. Então vamos lá, doutora Ana Cláudia, nosso tema hoje é um tema extremamente importante, é um tema bastante discutido, um tema que está em auge, nós vamos falar sobre gravidez na adolescência. Então, gravidez na adolescência é uma situação que hoje é corriqueira, está crescendo muito e para isso nós trouxemos para informarmos como anda a situação da gravidez na adolescência, doutora Ana Cláudia, que vai falar para a gente um pouquinho. Quais são os riscos da gravidez na adolescência, doutora Ana Cláudia? Primeiramente, boa tarde. A adolescência é uma fase de desenvolvimento do corpo e do emocional da menina, então com uma gravidez ela vai sobrecarregar, muitas vezes ela tem dificuldade na família, o parceiro na maioria das vezes não acompanha essa gravidez, então essa gravidez ela traz muitos problemas e o útero que está em desenvolvimento, ele começa a ter, vai ter que suportar uma nova vida. Então, dessa forma, aumenta o risco de abortamento, parto prematuro, pode ter descolamentos, então é uma gravidez com bastante risco. E pelo que a gente observa, existe hoje muita informação na escola, uma informação generalizada na mídia, de uma forma geral, mesmo com essa informação abundante que nós temos aí, os números estão aumentando ou diminuindo? Olha, apesar da jovem hoje ser muito ligada em rede social, elas usam aplicativo para tudo, se eu pergunto a data da última mensuração, a jovem tem que recorrer a um aplicativo, apesar de toda a informação que elas têm acesso, a gravidez vem aumentando, porque existe ainda aquela mesma ideia das avós que isso não acontece comigo. Então, a jovem não tem responsabilidade de acreditar que, apesar de ela saber o que pode acontecer, mas ela acaba correndo risco, então o índice aumenta apesar dela saber, é pela ilusão dela achar que com ela não acontece. E o grande problema é que, na maioria das vezes, a jovem não usa uma anticoncepção diária, então o uso do preservativo é muitíssimo importante, mas nessas relações da juventude, que costumam ser relações em locais inapropriadas, relações avulsas, é muito mais difícil que a pessoa tenha acesso e tenha responsabilidade de usar o preservativo, então por isso que incidência aumenta. Então, você falou de uma forma interessante, como que o contexto familiar hoje acata essa adolescente no seio da família com essa criança que está por chegar? O que acontece é que, na grande maioria, é claro que existem exceções, mas a maioria das adolescentes grávidas, a adolescência na gravidez, está diretamente ligada à escolaridade, até mesmo dos pais. Então, quase sempre são famílias, são adolescentes com menor poder aquisitivo, de famílias mais simples, então eles acatam a filha bem, eles respeitam, mas isso causa um transtorno muito grande, porque às vezes a família já está tendo dificuldades, né? Eu tenho o exemplo claro de uma mãe que doou o filho, porque não tinha condição de criar, e passou um mês que ela tinha doado o filho, a filha adolescente, de 15 anos, apareceu grávida, e ela me disse, doutora, eu tive que dar meu filho porque eu não tinha condição de criar, e agora eu vou criar o neto, porque minha filha não aceita que ele seja doado. Então, as famílias até acolhem, mas é sempre por muita dificuldade, sempre causa um transtorno, porque são gravidezes não planejadas, e o que é pior, na maioria das vezes, o pai, o parceiro, não está junto e não acompanha. Então, mais uma pergunta importante, como as famílias estão orientando os filhos, esses jovens, que vão, que estão se tornando, que vão se tornar pais? A responsabilidade continua sendo exclusivamente da adolescente do sexo feminino, ou o adolescente do sexo masculino está sendo preparado atualmente para exercer essa função de pai no seio familiar? Olha, as famílias têm tentado. Hoje, as mães, os pais, eles têm uma certa preocupação em relação aos filhos. Aquela história de segura as suas cabras que eu estou soltando o meu cabrito, ela mudou. Os pais têm preocupação, mas, sem dúvida nenhuma, é muito menor. É muito mais raro um pai orientar o filho em relação a isso, do risco de uma gravidez, do que uma filha. Então, a responsabilidade ainda continua muito sobre a adolescente do sexo feminino, responsabilidade maior. Como está o jovem, jovem parceiro dessas adolescentes, que agora vão se tornar pais, como eles veem essa situação? O que acontece é que, em pleno século XXI, com todas as mudanças que nós tivemos, a gravidez continua sendo uma responsabilidade muito mais da mulher. Já existem algumas mudanças, existem até alguns jovens que acompanham, eles ficam se sentindo mais adultos, então eles até acompanham. Mas a responsabilidade maior continua sendo da mulher. Adolescente, muitas vezes, tem que largar a escola. Adolescente sofre preconceito, ela sofre exclusão social e tudo. E o jovem parceiro continua a vida dele, sem se envolver com isso, porque, apesar das mudanças, não tem essa responsabilidade. Eles não se sentem obrigatórios e com responsabilidade em relação à criança. Com relação à mídia, à internet, de alguma forma, ela tem favorecido, compelido, aumentado, disseminado a gravidez na adolescência? O que está acontecendo é que, muitas vezes, a adolescente, ela acha que é uma forma de sobressair. A adolescente quer sempre ser aceita. Então, uma forma dela ser aceita é ela participar do grupo. E se o grupo, se todo mundo do grupo tem relação, ela acaba tendo para não ficar diferente do grupo. E isso, na internet, acaba que elas se comunicam, elas têm acesso muito maior. Então, por esse motivo, é ruim. É ruim, porque elas possam, elas, muitas vezes, acham que a gravidez é uma grande vantagem. Não tem o perfil, não tem a real dimensão do que é um filho, que é para a vida toda, que é uma coisa séria, que tem que ter responsabilidade. E, muitas vezes, as mães se comportam de uma maneira, elas estão meio perdidas. Porque, às vezes, tem mães que levam meninas de 13, 14 anos ao consultório para iniciar a anticoncepção. A menina, às vezes, nem está pensando, nem está muito preocupada com isso, mas a mãe está preocupada, então prefere que ela inicie uma anticoncepção. Então, existem as mães que estão querendo ser modernas demais e achando que tem que ser, que a filha deve transar. E existem as mães que estão naquele perfil de fingir que não está vendo. Então, muitas vezes, a filha sai, a filha tem relacionamentos e a mãe faz de conta que não está vendo. Então, existem os dois extremos. Na verdade, a mãe das adolescentes, nessa situação, ela está bem perdida. O que é que ela, qual o melhor caminho a seguir? Ela está perdida nessa situação. Mas, quando o fato acontece, quando essa adolescente se torna grávida, como que é feito? Ela procura o pré-natal? O que isso pode trazer de benefício para essa adolescente na questão do pré-natal? Olha, o pré-natal é indispensável. É o momento que a jovem vai ter a oportunidade de conversar, de esclarecer suas dúvidas, de ser esclarecida também sobre tudo que vai acontecer, sobre o passo a passo da sua gestação, do desenvolvimento, dos riscos, das medicações. Às vezes, ela precisa de remédios, vitaminas. Então, tudo isso vai ser feito durante o pré-natal. Então, nessa época da gestação, como qualquer época, de qualquer gestação, o pré-natal é indispensável. E na adolescência, por ser uma gravidez de maior risco, esse pré-natal é ainda mais importante. Muito bem. Nós estamos aqui com a doutora Ana Cláudia, finalizando um programa, um programa muito importante na sua vida, na vida da sociedade, que é falar sobre gravidez na adolescência. Porque, às vezes, a gente pensa, eu tenho duas adolescentes. Às vezes, a gente pensa que a gente está livre de qualquer situação, mas nós sabemos que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, esse tema é extremamente importante. Nós queremos agradecer muito a sua presença aqui, doutora Ana Cláudia, esclarecendo isso para nossos telespectadores. E a gente vai dar um mimo para você do nosso programa, que é um demaquilante para você retirar a maquiagem, para deixar a sua pele muito mais bonita. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua presença. As portas do nosso programa estão abertas para que você venha mais vezes. Então, um abraço, obrigada e até sempre. Muito obrigada.